A Assembleia Geral Extraordinária da Ordem, reunida em Lisboa na tarde de 16 de setembro, deu luz verde ao regulamento eleitoral. O documento, que servirá de enquadramento legal às próximas eleições, foi proposto pelo Presidente da Mesa após um período de discussão pública que se prolongou por 30 dias. O regulamento eleitoral esteve em pronúncia pública por 30 dias. Houve um adiamento, que já agora aproveito para justificar, para verem até que ponto se pretende às vezes embenenar um certo clima. Esse adiamento por alguns dias foi feito porque se me suscitaram dúvidas jurídicas sobre a contagem dos 30 dias. Isto é, se os 30 dias eram dias corridos ou dias úteis. E como não quis correr o risco de ter nenhum tipo de impugnação jurídica por esse facto, eu resolvi, sem prejuízo do calendário que tinha estabelecido com caráter indicativo numa reunião de órgãos sociais por unanimidade, sem prejuízo do cumprimento desse calendário, eu resolvi pós-decipar ou acrescentar mais alguns dias à pronúncia pública de forma a que não ficassem dúvidas. Eu devo dizer-vos que tenho que felicitar a classe por o empenho que revelou neste processo. Apareceram muitas sugestões. Este regulamento é um regulamento minimalista e destina-se apenas a fazer as próximas eleições. É uma melhoria, no meu entender, sobretudo em termos de segurança jurídica, relativamente a uma situação em que não tivéssemos um regulamento nenhum, ou melhor, tivéssemos um regulamento que está em vigor. Na que deverá ter sido a última reunião magna da Ordem neste formato, usaram da palavra 16 contabilistas certificados. As opiniões foram muitas. A minha posição particular é que um regulamento eleitoral deve existir, mas não existindo não deve ser impeditivo de haver eleições. Esse é o princípio democrático que eu defendo. O regulamento eleitoral terá de servir os mais básicos princípios democráticos, coisa que não acontece com este regulamento. O regulamento eleitoral serve para explanar e definir de forma objetiva e clara as regras com base no espírito da lei, e não para tornar as regras mais confusas, abrindo portas a outras interpretações. A proposta que hoje temos em mãos é mais clara, de fácil aplicação do que anterior. Vemos com agrado algumas das alterações. No entanto, entendo que o regulamento posto à votação tem fragilidades para um ato eleitoral transparente, seguro, rigoroso e democrático. É importante que tenhamos um processo eleitoral democrático, mas acima de tudo também transparente. E ainda bem que foi acolhida a sugestão, que passou a constar no artigo 37, para que na contagem dos votos que venham a realizar-se nas mesas da Assembleia Eleitoral ou mesas de voto estejam, durante também todo o processo de contagem, os manetários ou delegados das listas. Muitas questões de natureza prática foram lançadas para o debate. Quando se põe, e quando se fala em transparência não à ordem, é que se põe os funcionários em causa. É porque há um princípio elementar que já os romanos transcreviam num provérbio que era, à mulher de César não basta ser honesta. Tem de parecer. Ora, para que o regulamento seja aprovado, além de garantir a transparência do futuro ato eleitoral, ele tem de estar de acordo com a lei. O regulamento tem de ser expurgado das muitas ilegalidades de que está irremediavelmente ferido. E se o regulamento for aprovado, vai deixá-lo ficar exatamente como está ou vai fazer com que seja trabalhado? Como? A recepção dos votos tem um horário, quer dizer, o correio não passa lá às nove, às sete, às oito e às cinco. Há um horário fixo, há um apartado, certamente, para fazer o levantamento do correio. E, portanto, toda essa recepção tem horários. E esses horários estão estipulados. É uma questão de estipular horários e os representantes das listas estarem presentes. Penso que será isso. Portanto, o que eu queria pedir este ano era que voltasse a acontecer novamente, que fosse dada a presença dos membros de todas as listas que se candidatem na recepção dos votos. Tenho sérias dúvidas, por exemplo, Porquê que os votos por correspondência só são abertos no dia útil a seguir? Ou seja, dois dias depois, se for um sábado. Porquê? Na minha opinião, o voto por correspondência deveria ser eliminado de vez. Até porque, com a eleição do novo órgão, a Assembleia Representativa, o universo dos membros da Ordem só podem expressar a sua vontade nas Assembleias Eleitorais, que acontecem de 4 e 4 anos. Sendo o voto um direito de todos os colegas, este deve ser presencial. E tudo devemos fazer para que todos nós, em conversa com os nossos colegas, digamos, para irem votar presencialmente. Mas se nós retirássemos grande margem às quantidades de votos por correspondência, portanto, indicando locais para os conselhos, sei que isto vai custar dinheiro, mas a democracia, também, vocês sabem, custa muito dinheiro. Também não faltaram os apelos à concórdia e à serenidade. E, na minha opinião, acho que estaremos em condições de viabilizar o regulamento e de seguir em frente naquilo que é o futuro da nossa profissão e que este ato nos permita a todos virar a página, seguir em frente e continuar a dignificar uma profissão que nos é tão querida e que merecemos, sobretudo, o respeito das outras profissões e até do respeito entre os colegas que muito se apela e que, certamente, vamos conseguir. O bem maior, neste momento, para a instituição é criar condições para que se façam eleições que não ponham em causa, em momento algum, o bom nome da profissão e dos profissionais. A nossa profissão precisa de paz, precisa de serenidade. Nós temos desafios enormes pela frente e, por isso, qualquer que seja o resultado eleitoral, continuarão a contar com a minha disponibilidade, com o meu apoio para tudo o que valoriza a profissão. O regulamento eleitoral foi aprovado pela maioria de um universo de 709 membros, dos quais 428 estiveram presentes e 281 fizeram-se representar na reunião de Lisboa. No final dos trabalhos, o presidente da mesa da Assembleia Geral, Manuel dos Santos, informou que divulgará a data das eleições nos próximos dias. Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto